É o nome Arlete Lima dos Santos, cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Gente, o Rio Grande do Sul tá firme aqui, hein? Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, tá? Tá muita gente aqui. É, como saber o estilo que devo seguir na pintura? Pergunta interessante. Essa pergunta já ficou na minha cabeça há muito, muitos anos, né? E é uma velha história. Nada como a experiência, nada como os anos de experiência, né? Eu me preocupava demais com essa questão. E quando você se preocupa muito com o estilo que você deve seguir, você acaba ficando estagnado, perdido no tempo, tá? Perdido nas técnicas. Não existe isso. Faça o seguinte. O que você mais ama? O que você mais gosta? Eu tô olhando pra câmera de baixo, gente. O que você mais gosta de fazer? Ah, você gosta de quê? Flores estilizadas? Então, vai nessa. Começa a fazer suas folhas. Entendeu? Geralmente as pessoas começam copiando. Mas começa a ir mudando essa cópia aí. A folha tá verde, coloca ela vermelha. Entendeu? Procura usar mais a criatividade. E não fica muito preocupado com essa questão de estilo, não. Primeiro, faça o que você ama, tá bom? Muita gente vê que eu tô com um estilo de casas animadas, são umas casinhas tortas. Mas aí a pessoa vê que eu tô com um estilo e uma técnica na paisagem. Só que eu posso pintar uma paisagem, né? Um estilo paisagístico. Mas dentro da paisagem eu posso usar várias técnicas. Então, tudo é relativo. Eu não me preocupo muito com estilo. Eu acho que as pessoas não deveriam se preocupar, porque estilo acontece. Tá? Se você preocupa muito com isso, você não vai, você vai ficar perdido, vai ficar nervosa. E você não vai conseguir atingir aquilo que você deseja. Fica tranquilo que tudo vai aparecer. Entendeu? Porque o que você mais gosta, isso aos poucos vai se impregnando aí na sua técnica e no seu novo estilo. Então, não se preocupe com isso, tá? Isso eu tô falando pra todo mundo. Gente, se você gosta de um estilo surreal, dentro do estilo surreal, você pode usar milhões de tipos de técnicas. Tá bom? Então, isso é muito relativo. Tchau. Amém.